Rapaziada, bomba, bomba! Pois é, mesmo que você não esteja acompanhando o BBB, parece aí que aconteceu e uma pessoa ficou muito mais famosa, mesmo não sendo dentro da casa. E viralizou muito esses dias nas redes sociais e vou mostrar pra vocês. Pra quem não viu, existe esse ser aqui, né, que a galera apelidou ele como Lucas Calabreso. Esse aqui é o Lucas Calabreso, né, o vulgo Buda, né, e viralizou muito que o cara ficou basicamente aí sem torcida e sem as duas casas, sem a casa do BBB e agora sem a esposa. E a grande protagonista disso é a esposa. E vamos dar uma olhada o que aconteceu, que eu achei essa história muito interessante, eu quero saber o que vocês acham também, vamos lá. Aqui estão as histórias, né, pra quem não sabe, ele ficou como Calabreso, porque o Davi, que é um dos integrantes também da casa, falou que ele era um Lucas, ele falou, calma, calma aí, ô Calabreso. Ele falou que era gordofobia, né, chamar ele de Calabreso. Então, viralizou muito isso, que ele chegou até a chorar, falou que o Davi estava sendo gordofóbico. Mas eu tava falando, calma aí, ô Calabreso. Então, vamos lá então, mano. Ela postou esse negócio aqui de quem amá-la, aí ela botou Camila ou Calabreso. Camila é ela, né. E aí ela já botou que ele ficou sem casa. Ó, vamos ver o contexto então, rapaziada. Durante a casa, Lucas Calabreso flertou com uma mulher chamada Pitel. E ele que é casada há 16 anos. Vamos ver. Já pensando na semana seguinte, velho. Fala tanto que nem lembra as coisas aqui. É porque eu fico confuso o que eu falo pra você. E tem alguma coisa que você me... Você me bagunçou. Eu... Para, para, para. Eu não fiz, né. Se tem uma coisa que eu não fiz, foi nada nesse erro. Depois eu sou cara ali. É por isso que a gente se dá bem. Porque eu e você... Eu sou tão cara de foto, né. Nossa. Rapaziada, rolou ou não rolou um clima, cara? E boatos, tá? Boatos mais fortes. A Pitel, ela é casada. Casada. Mas boatos que ela é casada e tem um relacionamento aberto. Pra mim isso é solteira, desculpa. Mas até aí, rapaziada, quem tá errado nessa história é ele. 100%. Isso aqui não tá rolando um clima? Mas não foi só isso. Tem outro flerte. Vamos dar uma olhada. Dizendo só uma coisa. Maiana se me bagunçou. Tirei com a cor na roupa de água. Real. Não. Acabar aqui é a conversa. Acabou, acabou. Acabou. Ela morresse? Ela não deveria nem ter nascido. Vamos dizer só uma... Culpa do álcool, rapaziada? Segunda vez, mano. Tu fala que é culpa do álcool, mas é que ele tava bem sóbrio, falando que ela bagunçou. O álcool só sai as coisas que a gente sente no coração, pô. Que isso? E aí, a esposa dele começou a postar uns stories. Sei que todos querem pronunciamento, como já falei em vídeos antes. A barraqueira sou eu. Mas tudo foi muito rápido. Resolvendo meus B.O. E já venho falar aqui. Me aguardem. O mundo não gira. Ele capota. Olha essas coisas que ela postou, cara. Pau no cu do Buda. Ela levantou essa hashtag. O Buda é esse marido dela, cara. E continuam os stories. Família e amigos, por favor, não caia golpes. Tô precisada, mas não tô pedindo dinheiro pra ninguém. Tão criando milhões de fakes, pedindo dinheiro. Só tem esse perfil. Pau no cu do Buda, de novo. E aqui os stories dela, mano. Olha essa bomba. Oi, pessoal. Estou aqui botando a cara no sol de noite. Porque não tinha como. Esse dia louco de hoje, eu não vim aqui. E me pronunciar. O clássico da blogueira. Quem me conhece sabe. Não sou de ficar engolindo as coisas. Não sou de aceitar chacota. Não sou de ficar me humilhando. Simplesmente, essa não sou eu. E o Lucas entrou no programa sabendo disso. Eita! Eu não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa. De verdade. De verdade mesmo. Então, quando começou a surgir o burburinho. Começou o assunto. Eu falei, beleza. Vamos ver. Vamos ver. E a coisa foi piorando. 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 E, gente. Pra mim. Pra mim. Na minha opinião. Vocês podem não concordar. E aí, vocês apliquem isso ao relacionamento de vocês. Mas, pra mim. Traição. Não é só beijar na boca. E aí? Rapaziada. Eu quero perguntar isso aqui, sinceramente. Aquele flerte. Eles estão casados há 16 anos. Pra você. É traição ou não é? Responde aqui nos comentários. Se sua esposa. Ou, enfim. Se o seu marido fizesse isso com você. Você ia terminar com ele? Ou você acha que traição é só quando há o ato consumado? Responde pra mim. E não parou por aí, hein? Vamos ver. Como eu tava falando uma história de cortar. Pra mim, traição não é só beijar na boca. Transar, contato físico. De verdade, não é. E o Lucas sabe disso. Ele entrou sabendo disso. Que a partir do momento que você tem a intenção. Que você tem um flerte. Que você tá ali pro tudo ou nada. Pra conquistar a pessoa. Pra mim, Camila. Isso já é uma traição. Já é uma quebra de confiança. E, deixando claro que o Lucas sabe disso. Ele sabe disso. Ele entrou lá com isso muito bem claro. Muito bem claro. Muito bem claro. O Big Brother era um sonho de nós dois. O Lucas quis entrar pra gente quitar o nosso apartamento. Eita. Que tá lá pra pagar em 30 anos. Eita. E isso foi por água abaixo. Essa é a verdade. Gente, eu não sou palhaça. Eu não tô apoiando o Lucas. Cara, e agora ele perdeu esse apartamento. Ela quitou ele de lá. Se lascou. Ou melhor. Né? Eu formulando a frase. Eu não estava apoiando o Lucas. Pra virar chacota. Pra ver o cara jogar nosso relacionamento. De 15 anos no lixo. Gente. Eu vou fazer 30 anos esse ano. E o Lucas fez 30 anos no programa. Meu Deus. Eles namoravam desde os 15, rapaziada. Que isso, cara. Desde os 15 anos. Como assim? Metade da nossa vida. Nós estivemos num relacionamento um com o outro. Certo? Primeiro namoro. Então, eu. Não. Tipo, eu não acho justo comigo. Ficar aqui dois meses comendo pão com o diabo amassou. Recebendo ameaça de morte. Hate por causa de jogada burra. Por causa de jogada estúpida. Eita. Mas beleza. Até era só jogo. Era burrice de jogo. Pro cara chegar pra mina. E falar. Baiana, você me bagunçou. Baiana, você me bagunçou. Meu ovo, querido. Meu ovo. Ablou demais, porra. Isso não existe, gente. Ah, mas relacionamento... Gente. Cada um com o seu relacionamento. Esse era o combinado no meu. E ela tá certa, tá? Aí hoje eu lá, linda e bela maravilhosa. E andou lá comprar minha coquinha geladana no mercado. Pra entrar e ouvir o pessoal do mercado. Cabrezo. Corna. Chifruda. Papapá. Pinté. Nã-nã-nã. Gente. Nossa, mano. Que escaralho também, hein, velho. Essa galera do mercado também não perdoa, hein, mano. O corno já é o último a saber. Ainda tem que esculhambar, mano. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso, sabe? Coitado. O corno sempre é uma vítima, velho. A galera ainda pega e extrapola e zoa o corno, velho. Ao invés de zoar o sacana que fez toda a merda. Não. Zoa o coitado do corno, velho. Que sacanagem. Porra. Quinze foque em anos com o cara. Pro cara. Em sessenta dias. Sessenta? Nem sei, cinquenta e poucos dias aí. Jogar tudo fora. Fiquei aqui fora. Vivendo em prol do cara. Sem dormir. Emagreci pra caramba. Passei o mês de janeiro à base de Rivotril. Tá porra. Sofri hate. Ameaça de morte. Um monte de merda. Pro cara chegar e falar pra outra mina lá dentro. Um bagulho que deixamos claro aqui. Ele já entrou sabendo que eu não ia aceitar isso. Ela tá mal. E nós entramos com um combinado muito... Mano, dá pra ver na cara dela. Apesar dela tá brava, ela parecia querer chorar aqui, sabe? Ela tá decepcionada, mano. Ela tá bem magoada. Muito bem combinado. Porque combinado não sai caro. Pra ele jogar tudo no lixo. Pior que, mano, ela tá certíssima, tá? Ela tá certíssima. Ela botou a cara a tapa. Ela tá melhor que ele. Não, de coração. Oi, pessoal. Bom dia. Aqui estou eu. Botando a cara no sol de novo. O filtro, né? Pra... Dar uma valorizada no meu esplendor máximo. Que não tá disponível no momento. Mas eu tô passando aqui só pra comentar uma coisa com vocês muito rápida e sucintamente. Eu vi que a equipe da Pitel fez um pronunciamento falando que eu aleguei, que eles se roçaram, nananã. Gente, é um fato. Tem vídeo lá dos pezinhos deles, ó. É isso. Mas o que eu quero deixar claro... Nossa, rossa. Claro, claro mesmo. É que eu não acredito em rivalidade feminina. E eu não apareci aqui pra criticar a Pitel. Ela tem um relacionamento dela com o parceiro dela. Isso é uma questão deles. É o combinado deles. Entende? E isso não me afeta. Ela é uma mulher adulta. Tem uma história de vida foda pra caramba. Mano, achei isso muito massa, cara. Porque assim, ela falou... Olha, eu não tô aqui pra criticar a Pitel. Mas também tu negar que não houve roça-roça, também você tá na Disney. Então, eu achei ela muito honesta, Samina. Achei ela braba. Mano, juro pra vocês que eu adorei. Como eu dizia antes de contar, eu acho a Pitel uma mulher foda com a história de vida. Incrível. Não tô cobrando nada da Pitel. Não acredito em rivalidade feminina. Não tô cobrando lealdade. Não tô cobrando sororidade. Não tô cobrando nada. Cara, ela fez em três dias o que o marido dela não fez em... Mano, 52 dias de programa, cara. De coração. Ela fez tudo o que ele não fez em 52 dias, mano. Por que que não foi ela no lugar dele, né? E teria quitado a casa muito mais rápido. Então, o meu problema é única e exclusivamente... Não, muito mais conteúdo. ...com a pessoa que tinha combinado comigo. Que é o Lucas Henrique. Buda. Calabreso. Calabreso. Capoeira. Como vocês preferirem me chamar. Calabreso é foda. Então, eu quero deixar claro, claro, do fundo do meu coração. Brava. Eu não tenho nada, nada, nada mesmo contra a Pitel. Nada mesmo. Meu BO é pra resolver com o calabreso. Dito isso, né? Nossa, suma máxima segue a mesma. Pau no cu do Buda. A porra, mano. Não. E vocês não sabem. A melhor, rapaziada. Rapaziada, não. Vocês têm que ver. Ela surgiu. O Lucas, ele tá, mano. O Calabreso, ele tá 52 dias na Rede Globo. E agora, olha a diferença no perfil do Instagram, mano. E ela, tipo assim, tinha 800 seguidores. A mina fez 1.7 milhões. Milhões. Postou até uma foto, mano. Olha a foto que ela botou. Uma foto mais sensual, de sutiã. Uma mulher, ó. Ela tá com os olhos. Sangue nos olhos, tá, rapaziada? Sangue nos olhos. Você viu que ela era low profile, mas, ó. Já postou assim. E já botou. Hashtag Tim Davi. Aí eu vou lançar uma pergunta, né. Pra vocês, então. Pra finalizar. Foi traição ou não foi traição? Você perdoaria ou não? A galera levantou uma coisa aqui polêmica. Que a esposa do Davi passou pano pra ele. Rapaziada. Entendo que o Davi pode ser favorito pra muitos que estão assistindo essa bomba. Mas pra mim, rapaziada. Não existe passada de pano, não. Ainda mais se eu quero evitar os chifres na minha cabeça. Eu não sou trouxa, não. Eu estaria igual essa mina. Porque se há, na minha opinião, se há o interesse, falta só uma oportunidade. E lembra que os caras estão sendo gravados, né. Se falta uma oportunidade, você entende? Já há o interesse. Só faltou a oportunidade. Quando eu tiver a oportunidade, é vapo. Pra mim, isso tá muito claro. Você entendeu? Pra mim, isso tá muito claro. E você, comenta aí. E aí Obrigado.